A CIDADE NO BRASIL 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 No vagar com que leva aos dias, ele esconde a sua natureza intrépida, guardando com ele histórias de sangue e de coragem. Nesta terra de borda d'água, não há vila que não se orgulhe da sua praça de douros. Quinto é herdade que não exibe ao seu tentadero. É nessas arenas que a festa brava vai perdurando no tempo, onde a arte e a paixão vão passando geração em geração. Aprendi que estas são terras antigas. Muitas pertenceram às ordens de Avís e dos Templários. Outras foram domínio da coroa, propriedade da casa do infantado ocultada real. Há uns séculos atrás, os reis de Portugal subiam o rio para irem passar temporadas ao passo de Salvaterra ou ao de Almeirinho. Destes palácios, já quase nada resta, mas a antiga Capela Real ainda hoje sobrevive para nos dar sombra em hora de descanso. Das grandes famílias que acompanhavam o rei, ficaram para a posteridade as suas magníficas casas e propriedades. Aqui estão testemunhas do passado, vestígios de uma época que já se foi, de um tempo que já não volta. Com o tempo marcado pela cadência das estações, nas margens, a vida acontece. Num sortilégio de luz, de água, de clima, de sol e de talento humano, vemos as fomenes transformarem-se em alimento, em modo sustento. Este é um terreno que se prova único, cultivado por homens e por mulheres que vivem de uma paixão que ao conjugar solo, meio, fruto e tradição, cria sabores impares, paladares que encerram num sentido o modo de ser ribatejano. Bem desaviado, em dia de festa, o povo sai à rua, de colente encarnado, de barreto verde e de cavalo escovado, ribatejano de orgulho nas suas tradições, mantém-nas e vive-as com brilho. Ao peito, bem areado, exibe com vaidade o ferro do patrão, a quem o dedica toda uma vida. E assim, em dia santo, é certo e sabido que há foguetes no ar, campinhos no adro e toros na rua. A passagem do touro pela avenida causa alvoroço e mais adiante, os mais afoitos enchem o peito, procuram coragem e enfrentam a fera que, em pontas, desafia os destemidos. Coragem e vontade não nos faltam para nos metermos ao caminho. Aqui e ali, entre curvas e muros seculares, vamos vislumbrante casas que guardam nas suas paredes a história de algum opulente lavrador ou o destino de uma família de nobre linhagem. Muitas destas quintas ainda hoje mantêm sua vocação agrícola, assim como algumas preservam a castiça tradição de criadores de cavalos e de ganadeiros. Contam-me que de cavalos também percebi o abastado proprietário agrícola Carlos Relvas. Cavaleiro exímio, torreiro amador e fotógrafo de renome em Acã e Além Fronteiras, legou a Golgang o estúdio onde revelou e apurou as centenas de fotografias que também retrataram Ribatés de 800. Mas, esta vila histórica foi também abençoada com uma verdadeira joia, a Igreja Matriz. Desenhada a preceito no mais autêntico estilo manuelino, ali se erga há centenas de anos, orgulhosa da profusão de cruzes e de esferas armilares que ostenta. Cada ano, em novembro, no dia de São Martins, no Goleiga Horse Fair, o Lusitano, mostrando toda a sua grandeza, é admirado e classificado na maior categoria. Nesses partes, grandes farmas são encontradas, famílias que a paixão para este breed se tornou um lifestyle passada de geração para geração. Nas margens dos rios, amplas plantações de tomate alternam com arrozais. São vastos campos de plantio que nos mostram que estamos no coração da gênese destes produtos. Dizem-nos que o tomate, o trigo, o arroz e o milho são algumas das culturas profundamente enraizadas no rio Bates e que ocupam extensas áreas do seu território. Os nossos olhos assim o comprovam. Nestas terras, a vinha também se impõe. A produzir vinho e azeite desde os alvores da nacionalidade, toda a região está apontilhada de adegas, de lagares, de quintas, de grandes e de pequenos produtores. Portas que se abrem com simpatia, uma hospitalidade revelada num copo de vinho oferecida entre dois dedos de conversa. Portas abertas para nos receber está a Casa dos Patutos. Com o risco do arquiteto Raul Lino, a quinta foi doada à vila de Alpiarça pelo seu proprietário, o político e benemérito José Relvas. O recheio da casa compreende uma coleção de artes de valor indestimável que, só por si, justifica bem a viagem. Pinturas das principais escolas europeias, porcelanas antigas, tapeçarias e tapetes convivem bem com o traço dos principais pintores portugueses de oitocentos, que também se encaixam com a paisagem e as tradições ribatejanas. Mergulhar nas tradições ribatejanas é cruzarmos-nos com a herança de vários lavradores que perpetuaram até ao presente castas e encastos. A eles, talvez devamos existência do touro de livre, assim como a preservação da festa brava e de toda uma identidade cultural. considerado património histórico e cultural das gentes do ribatejo, por aqui o animal é tratado com devoção para aqueles que o criam, que o conhecem pelo nome e que lhe dominam as manhas. Este é um ofício que rapidamente se faz vício, uma arte que entranha e que se faz paixão. a lusitano é um de um de um de um de particularmente suited para o bullfighting, o lusitano é extremamente versátil. De high-school riding para equitativo e de dressagem para couplir são multi-faceted horses capaz de excel em diversas modalities. In the ring, the stallions are lunged, tamed, and trained. From here, they will go out to the whole world, ready to dazzle. In spite of the Lusitano's versatility, touring is enough for us today. Trustworthy and sturdy, the horse trots away. It handles the car with a rhythmic step and moves forward, without hesitating, on paths and tracks, taking us to secret places. Here, not only are horses bred, which are a symbol. The Lusitano is much more than an animal. It is a source of national pride. And this calls for a toast. Motivo de orgulho para Portugal é a qualidade da sua cortiça. E em terras ribatejanas, quem domina incontestavelmente é o sobreiro. O montado de sobre invade a paisagem e torna todo este território o maior exportador de cortiça do mundo. Em Coruj, há já alguns anos, é celebrada esta matéria-prima numa feira internacional, que, para além de promover o universo corticeiro, investe na inovação e no debate científico. Sem ciência, em terra da aficion, as praças de touro são um sítio de paragem obrigatória para qualquer ribatejano que se preze. As touradas são um espetáculo que, por aqui, sequer festa, mas a precisar de iniciação. Com ritos muito próprios, se celebra a cor, a elegância, a audácia. A pé ou a cavalo, na arena a coragem do homem e a bravura do animal são postos à prova. Enfrentam-se cara a cara, numa luta que opõe destreza à força, inteligência a arrojo. Este é um património vivo. O mundo dentro do mundo que, ano após ano, consegue novos apreciadores, provando que, apesar do ar dos tempos, esta é uma festa que subsiste. Tal como a história se mantém e se agarra às vilas, aos muros, às igrejas e às casas que visitamos. Tal como a natureza persiste e, aliada às mãos do homem, generosa, retribui em abundância. Tal como a história Obrigado.